Então, já de volta do nosso comercial e eu vou falar pra vocês os assuntos que nós vamos discutir. Esses, né? Mas sempre tem os meus também. Mas nós vamos falar sobre um assunto que eu vi essa semana, da nossa vereadora, que eu achei, assim, maravilhoso. Tem que ser mulher mesmo pra ver certas coisas, né? As necessidades das mães. Hoje nós vamos falar sobre a falta de vagas nas creches e necessidade de uma construção, a creche, de uma super creche. É, uma super creche. Quem sabe, né? Vamos ver, né? Se já está, se ela já está trabalhando em cima deste projeto, como que está, se viabiliza ou não. Vamos lá. Via São Moarama, outra situação que eu vi também. Via São Moarama e a necessidade de disponibilizar mais linhas e horários à população da nossa cidade. Eu sempre falo uma coisa e vou falar. Isso precisa de concorrência. Daí as coisas melhoram. Participação da vereadora nas comissões. Foi bem atuante. É uma vereadora bem atuante. Percepção da professora Ana Novaes a respeito das principais mudanças no município. Expectativas do trabalho da nossa vereadora para este ano de 2022. Tudo isso, então, é com ela a partir de agora. Um bate-papo bem gostoso, descontraído, mas papo sério. Sério e reto, como eu falo. Boa noite. Boa noite, minha amiga Tamires. Gostaria de te agradecer imensamente pela oportunidade. Sabe que eu sou sua fã. Eu também sou sua. Nossa, estou feliz de estar aqui com você também, aqueles que não estão nos assistindo. É uma grande oportunidade para a gente falar de momentos importantes e fatos que estão acontecendo na nossa cidade. De certa forma, que a gente possa colaborar com os munícipes. Você é professora ainda? Não estou lecionando. É muito trabalho. A demanda não dou conta mais. É muita coisa. A demanda aumentou. Saiba disso. A responsabilidade também. Não, imagino. Imagino. Você teve muito trabalho. Não tem como ser professora. Se ela fosse professora ainda, ela com certeza já teria uma substituta, né? Ela estaria já, assim, ó, você vai hoje? Você vai amanhã também? Porque eu não estou podendo. Eu tinha que mandar minha substituta, realmente. Porque, diariamente, eu atendo muitas pessoas por telefone, WhatsApp, pessoas que procuram... As pessoas sempre estão procurando o vereador, sempre precisando de ajuda, né? Sempre. E, assim, a informação, ela precisa. Às vezes, eles procuram até por uma simples informação. E a gente está ali, sempre está bem informado. O gabinete também. Nós estamos lá com a doutora Aline, que colabora muito com o nosso trabalho. E a gente está aí para isso mesmo, para atender a população, né? Com presteza, sempre com sorriso no rosto, que isso é muito importante. Não, isso é a recepção. Isso que é o importante dela. E eu faço o que eu gosto, né? Que eu acho que isso faz toda a diferença, atender pessoas. Acho que isso é muito importante. Eu sempre te admirei, desde que você começou. Mas achei sempre ela muito falante, uma pessoa inteligente e dedicada. Obrigada. Quem sabe aí, né? Quem sabe ela... Vou e nós vamos voar junto com ela, né? Então, mas que eu vou perguntar, depois eu vou. Eu prometo. Eu vou. Não sei o que ela vai falar, mas o que eu vou perguntar é eu vou. Vamos falar dessa falta de creche na nossa cidade? Isso sempre foi um dilema na cidade de Moarama, desde que eu cheguei aqui. Sim, é um fato recorrente também, dizer, a população de Moarama, de certa forma, cresceu, os filhos também. E antes era bem pior, vamos dizer assim, porque os pais dormiam na fila, no sol, na chuva, não conseguiam vagas de creche. Até tem uma lei da minha autoria, que é a fila única, que trouxe transparência. E os pais podem escrever as crianças lá no conforto do celular, através da internet. Isso é essa lei que está instituindo em vários municípios também. Foi feita uma pesquisa. Nos primeiros anos, não foi fácil, porque a questão da adaptação dos pais, mas depois eles até acharam, assim, muito importante e fácil. Mas, mesmo assim, a lei em si, ela é boa, ela é importante, né, para trazer vagas de creche no CEMEIS, né? Só que o que acaba acontecendo? Precisa de mais vagas. Hoje, com a atual situação econômica do país e também da nossa cidade, até a classe média e alta está migrando do privado para colocar seus filhos no público, né? Então, eles estão escrevendo, porque é o direito da criança, o ECA é bem claro, né? E no independente se o pai trabalha ou não, o direito é da criança, da vaga do CEMEI. E nós não tivemos nenhuma construção mais de vagas de creche de CEMEIS. Não temos, até eu fiz um requerimento junto ao Poder Executivo para a construção de uma super creche, e isso é um planejamento a longo prazo, sabemos disso. Tive também informação que foi contratado mais vagas, 85 com as irmãs, tem uma creche, né, a parceria do público privado, que é possível pelo município, mas não conseguiram avançar. Para você ter noção, foram 900 e poucos cadastros, se eu não me engano, foram 300 e poucas vagas disponibilizadas, e tem 611 ainda na fila de espera, quando eu fiz o levantamento. Não atende a demanda de jeito, nem 50%. Não atende, as mães é uma preocupação muito grande, porque hoje a mulher, ela trabalha. Tem? Muitas vezes, é, não tem, muitas vezes ela é a primeira renda dentro de casa, porque às vezes ela é o pilar da casa, né? Porque às vezes ela é sozinha, né? Mãe, pai, mãe, solteira, né? E isso agrava mais a situação. Com quem deixar essa criança? Porque se ela não trabalhar, o que vai acontecer, né? O sustento do lar. Verdade. E o poder público precisa criar condições para que possa resolver essa situação. E é uma demanda recorrente muito antiga, para você ter noção. E assim, ela não avança. É, todo, entra ano e sai ano, cada vez mais. Vai piorando a situação, os pais não têm com quem deixar essa criança, e acaba, de certa forma, deixando preocupante. As mães vão trabalhar, não sabem o que fazer. Então, a gente está trabalhando, pedindo para os deputados federais. Eu pedi aí para o doutor Osmar, pedi também para o Felipe Franciscini. O prefeito atual, o Hermes Pimentel, também pediu para o Nishimori, se eu não me engano, eu perguntei para eles, a construção de uma supercrede. Também não teria que ser só uma. Pela demanda, teria que ter mais de duas ou até três construções. Porque se você levar em consideração aquela região ali do Dom Pedro, aquela região do Daniel, a demanda é muito grande. É muito. E naquele ponto que eu toquei, que hoje, aqueles pais que estavam com os filhos na instituição privada estão ligando para o público. Então, a demanda vai aumentando cada vez mais. Então, a gente está cobrando do poder público que possa, de imediato, estar fazendo uma parceria com instituições privadas. e o planejamento a longo prazo de construir mais supercredes. Por que a supercrede? Tempo integral. Porque não vai adiantar deixar a criança meio período na creche, no CMEI, na verdade. E, é claro, automaticamente contrata-se mais professores, valoriza essa questão da educação e acaba ajudando também os pais que tanto necessitam dessa vaga. Eis a questão disso tudo, é de não eleger deputados da cidade, né? É isso que a gente estava comentando. Hoje, nós, ainda bem que o doutor Osmar assumiu recentemente, nós estamos cobrando dele agora. Suplente, né? Ele ficou como suplente. Nós não tínhamos nenhum deputado federal na cidade. Ele mandou recursos para a saúde, que até fui me informar para poder cobrar, porque a gente tem que cobrar mesmo os deputados. Nós temos aí o delegado Fernando, que é estadual. E que, com certeza, muita gente não sabe. Isso. E o deputado federal, agora, que entrou recentemente, ele mandou 1 milhão e 700 e pouco para compra de equipamentos para as 23 unidades de saúde do nosso município. Então, eu estou fazendo todo o levantamento, estou cobrando mais. O doutor Osmar fez isso. Sim, 1 milhão e 700. Foi o único deputado que mandou recurso, ano passado, para a saúde de município. Nenhum outro deputado mandou federal recurso. Você vê? Mas a campanha de muitos foi feita aqui também. Nossa. Muitos votos aqui. E levaram os paraquedistas. Olha, se você levar em consideração, as pessoas não sabem disso. Eu fui pesquisar, é claro, eu sou vereadora e tenho que fiscalizar para onde que está indo esses recursos. Até porque você vê os últimos escândalos que estavam acontecendo, de dizer dinheiro, de emendas parlamentares, né? E a gente tem que fiscalizar. O dinheiro veio, tem que ser melhor direcionado. Tem que ser... Está depositado na conta do Fundo Municipal de Saúde, eu vou cobrar. Já fiz um ofício hoje cobrando que possa ser feita a compra imediata desses equipamentos, porque as unidades de saúde estão deficitárias. não tem maca, está faltando aparelhos. E se o dinheiro está na conta, mais justos que se comprem. E a gente também pede que os outros deputados que pegaram votos aqui na cidade, tiraram, né? Que eles possam estar mandando recursos para a nossa cidade. A gente está precisando, está deficitário, né? Tem os hospitais também, tem os postos de saúde, enfim. A gente precisa de ajuda, tanto do deputado estadual como do deputado federal. Acho que é o momento de sermos ajudados. O município precisa de ajuda. E é a união de todos. Então, nós vamos ter eleição logo, né? Sim, esse ano é o ano de eleição. Então, gente, pelo amor de Deus, pensem bem. Vocês da nossa cidade, pensem bem. Vamos eleger gente da nossa cidade para que eles possam trazer recursos para a nossa cidade. Porque, se não, não tem condição. Vamos elegendo gente lá de Maringá, lá de Londrina, lá de Curitiba. Só porque tem um rostinho bonito. Porque ele fez uma folhinha bonitinha para você. Então, gente, vamos cuidar muito disso. Até porque, Tamir, se você levar em consideração, estando aqui pertinho, é mais fácil de você cobrar. Mas claro que sim. Se tem um gabinete ali, né? O escritório, a gente pode cobrar. Muito mais fácil. Você não precisa ir lá para Curitiba cobrar recursos, sendo que eles estão aqui. Nós tivemos época aqui dos deputados, daqui, né? Trazendo sempre recurso, né, Ana? Nossa, a cidade sempre foi muito privilegiada agora. Exatamente. Nós estamos assim, desamparada. A gente precisa de apoio. A nossa cidade está descoberta de deputados, né? Mas nós temos eleições este ano. Então, por favor, pensem bem em quem votar. Vamos eleger gente da nossa cidade, que daí nós temos que cobrar. Nós podemos cobrar porque ele está aqui. Vamos botar ele lá na porta dele. Eu votei em você. Isso mesmo. Vamos cobrar. É, cobrança. Fala nisso, você vai ser a nossa pré-candidata. Era isso que eu queria perguntar. Olha, gente, então. Se você vê em questão da valorização da política da mulher, aquilo que você falou. Quando eu entrei como vereadora, a gente não tinha projetos de lei voltados pela causa da mulher, da família. Então, a mulher tem todo esse olhar voltado. Ainda há toda uma discriminação ainda da mulher estar na política. Ainda tem. E a gente está quebrando esse paradigma. Eu vim realmente, eu acho assim, nós, mulheres, para fazermos a diferença onde elas quiserem estar. E eu falo assim, que a gente sempre tem que fazer, claro, melhor, até muito mais, para provar que nós somos competentes. Existe ainda. Porque nos partidos a gente somos usados como cabos eleitorais. Eles colocam lá achando que a gente vai ser só um cabo eleitoral. Eu acho assim que a gente tem que valorizar a política da mulher. Eu tive um convite agora recentemente para ser pré-candidata a deputada estadual. Estou analisando, ver o que a população quer para mim. Também, eu acho assim, que o povo que diz o que você vai ser, eu acho que eu tenho que ouvir a voz do povo. Se eles acharem que eu devo sair, eu estou à disposição da população. Se não, continuou o meu mandato. Como sempre, trabalhei. E muito bem. Eu estou à disposição da população. Eles que vão dizer, porque eu sou a empregada do povo. E eles que vão dizer para mim o que eles querem para mim. Eu estou aqui à disposição da população. Mas, sinceramente, faço voto que isso aconteça. Obrigada. Aconteça que você se eleja, porque como nós já conhecemos a Ana, a nossa vereadora Ana Novaes, então, por tudo que ela já fez, ela tem bagagem para isso. Ela tem. Então, se isso acontecer, vamos dar um voto. Nós mulheres aí também, né? Por que não? Vamos com ela. Temos que ir com ela. A outra eleição eu fiquei como suplente. Foi uma grande experiência. Quase eu sumi. Eu tenho vontade de gargar espaço maior. Quase chegou lá, hein? Quase, cheguei. Faltou pouco. Eu tenho essa vontade de gargar espaço maior. Até porque, se eu não crescer, eu não consigo ajudar. Porque hoje, como vereadora, eu tenho apenas um assessor. Eu tenho uma demanda muito grande. Tenho vontade de fazer vários projetos. Mas, tudo que depende de recurso, eu não executo. Eu fiscalizo. Eu cobro providência. E, é claro, como deputado é a mesma situação também. Você pode cobrar do governo, enfim. Aí, vai depender, realmente, o que a população queira para mim. Mas, eu tenho vontade de crescer, com certeza. Mas, isso depende da população. Tenho feito o meu trabalho. A população analisa. Vamos esperar, gente. Vamos ver o que ela vai decidir. O que o povo vai decidir, né? Isso mesmo. Vamos lá. Via São Moarama. E a necessidade de disponibilizar mais linhas e horários à população. Isso já vem desde o ano passado, a reclamação, né, vereadora? Olha, outra situação polêmica. Nós estamos falando aqui de fatos polêmicos, que precisa resolver. Nós fizemos a CPI do transporte, quando era o Davidson o presidente, o Jonas, o Matheus. Os quatro vereadores se reuniram e abriram a CPI. Então, situação precária. O local que está o terminal rodoviário, não tem bancos, chovia dentro, não tem passarela, rampa de acesso para cadeirantes. Os horários, sempre enxugando. A empresa tem enxugado. E isso tem causado um caos muito grande. Porque quem trabalha depende da circular. Claro. Não só quem trabalha, mas... Tem que respeitar. Tem que respeitar. E é um direito. Estão pagando. Estão pagando. E assim, eles sempre estão alegando, ah, está em déficit. Agora, esse ano piorou. O município repassou um subsídio de 70 mil para a empresa. Nenhuma outra empresa recebeu subsídio. Eles receberam. Foram o que eles falaram que precisavam para poder estar atuando. E de repente, nós tivemos uma reunião agora recentemente, eles cancelaram as linhas de uma vez. Avisaram na sexta-feira, agora passada, assim que o pouco da tarde. O que vai resolver depois assim com o pouco da tarde? Fala para mim. Exatamente. É difícil. E a gente teve essa reunião, a gente cobrou deles. Aviso breve. Existe um contrato. Precisa que se cumpra o contrato. O contrato é feito para cumprir, né? Cumprir. E eu tenho algo aqui, Nédio, para dizer para vocês. Através desse trabalho da CPI, foi aberta uma ação civil pública, tive acesso hoje, que pede, né? O promotor pede, através, agora vai estar na mão do Marcelo Bertaço, esse processo da ação civil. Ele que vai tomar a decisão, né? Do que se vai para frente ou não. Enfim, o que vai acontecer com essa ação civil. Mas pede a abertura do processo licitatório. Por quê? Porque foi renovado o contrato sem autorização legislativa, sem lei. Para você ver, tem muitas irregularidades nesse contrato da viação Moarama. E a gente precisa apurar. A gente precisa ter concorrência. Se a empresa está dizendo, eu não tenho condições. O que ela disse? Sexta-feira agora eu vou parar. Eu não tenho diesel para poder colocar a frota para andar. Você imagina o caos sexta-feira. Se isso realmente que o gerente disse que vai acontecer, isso me preocupa. Aí eu liguei até o Ministério Público hoje e questionei essa situação. E essa ação civil está aí. E se isso acontecer, vai se abrir um processo licitatório. Eu acho que a concorrência é sadia, né? Porque tem outras cidades que a gente foi ver a tarifa do transporte coletivo. É muito mais barato, R$ 3,40. O subsídio bem menor. Poxa está quanto? R$ 4,40. É muito, hein? E eles querem subir para R$ 7,00. Eles querem subir e não tem condições. Foi feita uma margem de quantos que eles teriam que subir. Ou que o município, eles colocaram uma planilha para poder, a demanda deles, R$ 260 mil de prejuízo que eles estão tendo. Foi isso que eles colocaram. Só que eles não especificaram essa tabela. Então, o que o município pediu? Uma planilha orçamentária de custos para saber o que realmente está acontecendo com essa empresa. Mas, em paralelo a isso, como vereadora, fiscalizadora e também em favor da população, nós estamos aguardando essa decisão da Associação Civil Pública que possa ter um aliminar para abrir um processo licitatório. Não tem muito o que fazer nessa situação. Se a empresa diz, olha, eu não tenho como atuar, vai deixar a população desassistida? Não pode. Porque é o direito da população ter o transporte coletivo para ela ir, para ela voltar, porque não tem outro meio. E muitas pessoas vêm de outro município, de cidades que sim trabalham. Tem também o metropolitano, sim. O metropolitano também. O perubal, vem para o Morama. E também que tem problemas, né? Está na mesma situação. Está na mesma situação. Os distritos, porque a aviação Morama que também atua. Tem os distritos também, está na mesma situação. Então, está bem complicado. Já que é só ela, tem que fazer um bom trabalho, né? Concordo, qualidade não atende mesmo. Qualidade no atendimento, ônibus bons, né? Bem, é, tudo isso. Bom, nós estamos aqui discutindo, né? A respeito da aviação Morama. Então, vai haver tudo isso, solicitação, algo mais. O que que você, como a vereadora tão atuante, tão em cima das situações que acontecem na nossa cidade, o que que você acha que pode acontecer? Olha, assim, isso depende, igual a questão da nova licitação, vai depender da decisão do Ministério Público, né? Igual eu disse, tem uma ação civil pública correndo, vai depender dessa decisão. Em paralelo a isso, foi feita uma reunião na Câmara de Vereadores, vários vereadores participaram. Foi feita uma outra reunião lá na Prefeitura. Nós cobramos da Prefeitura uma posição em relação a isso e a Prefeitura requisitou essa planilha orçamentária para se tomar decisões em relação a isso, né? E eu já tive a informação hoje, diante dessas cobranças, que o gerente da aviação entrou em contato comigo e disse que algumas linhas iriam voltar. Só que só isso não resolve. Algumas. Então algumas não vai resolver. São várias, né? Tem aquela questão agora da linha do shopping, domingo, sabe? É outro caos. A questão do horário, às vezes, atua só até as 20 horas, 22 horas, vamos dizer assim. Tem gente que tá... Então são vários problemas recorrentes. Tem o caso da dona Inês, não sei se você chegou a ver, a mãe de um cadeirante que ele tem autismo. E a linha... Ela chegou no terminal rodoviário, ela consultou o filho dela e ela precisava do transporte. Ficou duas horas e pouco para poder aguardar o transporte. Ela desistiu porque o menino, realmente, o Renan, ele não é inquieto, né? E chegou do médico. Ela pegou e saiu empurrando o filho dela no terminal até o Ouro Branco, pra você ter noção. Você imagina, no sol quente. Então essa situação eu cheguei no limite. Tanto que eu até fiz uma publicação na internet. E eu me revoltei muito com essa situação. Então a gente precisa que isso seja resolvido. E o que eu posso fazer? Fiscalizar, cobrar o que eu tenho feito, né? Esse é até o limite que eu posso ir. Requisitar alguns públicos, através do MP, através da manifestação das minhas redes sociais, através de convocação de reunião. Convocar também, igual eu fiz, os vereadores, Procon, o Devis também tá atuando na situação. Vão notificar a empresa. Então a gente tem atuado. E esperamos que seja resolvido. É, você tem participado bastante, participação da vereadora também nas comissões, ultimamente. Foi bem tenso. Foi. Depois da Operação Metástica, que foi em 5 de maio de 2021, esse escândalo de desvio de recurso público da área da saúde, os vereadores, eu como presidente da comissão da CPI, nós encontramos várias irregularidades. O relator, o vereador Matheus Barreto, quem participou dessa comissão, eu, o vereador Matheus Barreto, a vereadora Cris, o Sorrisal e o Ednei do Esporte. Cinco vereadores se reuniram e tinha outros que participavam das reuniões também. E através disso, fizemos um relatório que foi 180 dias, pesadas reuniões, ouvindo pessoas da cadeia, vamos dizer assim, pessoas que estavam presas nessa operação. Foi bem pesado. Assim, eu posso dizer pra você que foram dias incansáveis de trabalho, pra você ter noção, nós descobrindo que foi cancelada a pasta da compra de medicamento no meio de uma pandemia. Não se compraram medicamento pra... tiveram que emprestar de cascavel, de outra, de pérola, e com tanto dinheiro, veio 26 milhões pra pandemia. São coisas assim que te deixam muito revoltado. Outra coisa, não compraram respiradores, os empresários tiveram que se reunir pra comprar respiradores. A questão lá do ambulatório de símbolo de gripais. Estavam na garagem que foi cedida pela aviação Morama. Chuvia dentro, tinha mofo, não tinha maca, 15 pessoas amontoadas sem ter um lugar adequado pra atendimento. E tinha o centro de ocesano. Por que que não mudaram de lugar? Eles forneceram o ambiente, estava pronto há mais de um ano, em torno de um ano. Então, essas coisas assim, a gente foi descobrir muitas questões que foi pontuado no relatório e foi mandado pro Ministério Público. Tivemos também agora outra comissão que foi do processo de cassação, que a gente foi sorteado, né? Teve como presidente o Sorrisal. Eu fui a relatora responsável por redisir todas as oitivas do processo de cassação do prefeito que estava afastado, né? Ex-prefeito Celso Luiz Pouso Bom. Fizemos todo o nosso trabalho, os vereadores entenderam a importância de cassar o mandato, né? Não tinha mais condições de atuação depois de tanto escândalo de desvio de dinheiro na área da saúde. E eu sempre atuei com forma ética, com presteza. Como manda a lei. Quando manda a lei, com os princípios da lei. Como a gente fala, né? E deu uma resposta pra população que tanto esperava isso dos vereadores e principalmente de nós que pertencemos à comissão. O trabalho de vocês foi concluído? Foi, né? Já foi. Foi feita a votação, né? Agora? Acabou. Encerrou a nossa parte. A parte de vocês. Da comissão foi encerrada. É. Não é fácil. E vê a importância do trabalho do vereador? Quando realmente ele atua. Verdade. São muito importantes. Por isso que a população tem que saber quem elege. Eles têm que realmente. Não é pegar papel no dia da eleição que tá jogada onde eu acho um absurdo isso. E votar. Tem pessoas que fazem isso ainda. Ou pega lá. Ah, esse mesmo. Nem olha o plano de proposta. Não acompanha. Quem que vai votar. Você está chegando pra votar de manhã. Tem alguém lá juntando o Santinho. É isso mesmo. Pra ver quem que vai votar. Porque nem sabem quem votar. Não se preocupou em acompanhar a vida daquele candidato. O pré-candidato. Então dá nisso. Daí você está vendo aí a resposta de tudo. Vamos lá. Percepção da professora Ana Novaes a respeito das principais mudanças do município. Nós estamos aí agora com o novo prefeito. A gente espera que... E é um prefeito maleável. Não conheço esse prefeito ainda. Olha, assim, o que eu posso dizer nesse momento que ele tem atendido os 10 vereadores, né? Ele tem ouvido. Tem atendido algumas pessoas da população que tem ido procurar. Não é fácil assumir uma situação dessa diante de tantas situações recorrentes que se passaram. Claro, ele é o vice do Pozo Bom. Nós estamos aqui analisando o trabalho dele, fiscalizando também, né? E tentando. Algumas atuações foram positivas. Outras nós estamos acompanhando. E eu acho que esse é o caminho, né? A Prefeitura e a Câmara são independentes. São órgãos independentes e harmônicos entre si. O que é essa harmonia? O que é bom? Uma população, com certeza, os vereadores aprovam. O que não é bom, a gente não aprova. E essa atuação minha, independente, sempre foi do primeiro mandato. Primeiro mandato, segundo mandato, do mesmo jeito. Não que a gente seja contra, mas eu acho que o vereador tem que ter essa certa independência. Porque você consegue fiscalizar, consegue falar, consegue atuar. Não ficar dependendo dos outros. Não, não pode. Eu acho que isso o vereador não pode fazer. Porque senão você não consegue dar... Tem que ter a liberdade de atuação. É, e vai ter momentos que nem sempre a pessoa vai estar certa e você tem que dizer, olha, isso não está bom para a população. Então você tem que ter essa independência. Durante toda essa participação do vereador nas comissões, ou coisa assim, você foi muito cobrada? Você foi procurada? Olha, eu fui muito intimidada. Eu vou dizer para você, principalmente na comissão da Covid, os advogados ligavam, gritavam comigo, intimidavam. Tome essa vereadora, não é assim, você está achando quem você é. E eu tive que ter um posicionamento muito duro. Se você vê hoje eu aqui, até sorrindo, de certa forma me tornou uma pessoa muito dura. Por quê? Todo momento era ameaças e intimidações. É, de certa forma sim, né? Eu acho que mudei muitas coisas. Sempre mais experiência para a gente. Sim, porque eu mantive um posicionamento firme. Você imagina uma mulher conduzindo, né? Toda uma comissão e você sendo intimidada, porque o homem acha que quando ele intimida, mesmo sendo inteligente, ele vai conseguir aquilo que ele quer. Então eu tive vários, vamos dizer assim, problemas recorrentes ali, que eu me mantive firme e conduzi com maestria, até com a ajuda dos vereadores que sozinha e também dos funcionários da Câmara, né? Isso eu não posso tirar o mérito de todos que ajudavam. Para você ter noção, a questão da TI da Câmara, em tempo real, lá do presídio, ouvindo pessoas. Isso aí, ele criou um programa, para você ter noção, que a gente conseguia se comunicar para fazer as perguntas, interrogar o preso para você ter noção. E conseguir tirar informações precisas. Teve presos que confessaram os crimes de direcionamento de licitação, que recebiam propina. Então a gente descobriu muitas coisas. Então foi muito importante, uma experiência fantástica. É que eu acho que isso é muito importante. Como você disse, me trouxe mais experiência e me fortalece, de certa forma, né? Acho que é um momento oportuno, eu tinha que estar lá, eu acredito isso. Tudo é por questão também de Deus e a população, principalmente. E eu peguei a lição, para mim, vamos dizer assim, e desenvolvi. Vai ficar marcada, que nem o Serradio, né? Ele foi lá todo o CPI, acho que dos Correios, né? Foi. Não é fácil, eu vou dizer para você. Isso é uma marca que fica. Fica. É uma grande responsabilidade, posso dizer para você. Isso é verdade. Agora você percebeu que quando a pessoa, na conversa, na conversa, ela não consegue nada, ela vai no grito para intimidar? Sim. Para ver se a gente tem medo, principalmente quando é mulher, como os homens se enganam a respeito disso? Como se enganam a respeito disso? Quanto mais vocês gritam, a gente percebe o quanto que você é, né? Infelizmente, eu passei por muitos momentos bem difíceis. Eles não conseguem intimidar de uma forma, eles gritavam comigo. Para tentar dizer, ela não vai aguentar, ela não vai suportar. E aí eles se enganaram, porque a mulher era muito firme e ela é muito capaz. Exatamente. Ele sabe que ela tem razão. Então ele pensa assim, eu vou dar um grito com ela, que eu desmonto ela. Ah, ah. Você só faz ela crescer. É, nesses momentos que a gente sabe o quanto que a mulher é capaz, né? Ela é firme e forte. Firme e forte. Não é sexo frágil, não. Vocês estão muito enganadas a respeito disso. Jamais. Para 2022. Projetos da vereadora Ana. Olha, nós estamos aí com os projetos em atuação na questão das doulas, que foi um pedido das doulas aqui do município, para elas poderem, você viu a questão da maternidade? Ai, gente, eu amei entrevistar uma doula. Ai, sério, eu estou bem. Eu tenho a minha amiga Deise, que é doula, ela fez esse pedido do projeto para a gente. A gente vai estar escrevendo esse projeto, porque elas têm dificuldades. É tão linda a profissão delas. É lindo. É maravilhoso. Lindo, delicado, emocionante. Elas trouxeram para mim essa demanda. A gente está fazendo o projeto. Tem também a questão dos autistas. Eu conversei com a Niva da Ama. Eles estão precisando de muita ajuda. O poder público não está atendendo essas crianças autistas. E que só mãe que tem um filho autista sabe da dificuldade que tem e precisa de ajuda. Remédios caros, a terapia é cara, não é fácil. E a gente precisa avançar nessa luta. Essa causa é muito difícil. Só que nós temos várias leis instituídas pelo município, que eu estou cobrando o município para que possa ser instituído. Nós conseguimos fazer uma emenda agora no orçamento, um grande avanço. Para a construção de uma sala sensorial na Ama. De 150 mil, nós vamos conseguir fazer um trabalho bacana lá. Eu conversei com a Niva. E também vi que tem uma lei estadual. A gente está pedindo agora ajuda para os deputados também estaduais que possam mandar recursos para poder ajudar a Ama. E ela tem vontade de criar uma clínica escola dos autistas. Então eles querem ampliar a rede de atendimento. Nós estamos buscando apoio e projetos para ajudar. Para colaborar nessa situação. Temos que avançar. É bem carente. Mas está bem carente mesmo. Desde que eu cheguei na cidade. Tamires, faz matéria. Entrevista o médico para falar sobre autismo. Precisa. Se você puder fazer isso. Não. Tratamento para o autista. Tem gente que sai aqui de Moarama, vai para Maringá levar seu filho. Gente, olha o transtorno. Vamos dar mais atenção para os autistas, gente. Para os pais. Gente, como a Ana falou, se vocês soubessem o que é ter um filho autista em casa, às vezes dois. Não é fácil. Não é fácil, é fácil. Tem pessoas que você viu recentemente uma mãe que não aguentou a luta. Você tem noção. É muito difícil. Não é fácil. Precisa também ter tratamento psicológico para os pais. Tem pais que não aguentam. Precisa ser acolhido. É. Precisa. Outro problema também que a gente vai atuar agora, Tamires, é a questão da páfibra, dos fibromiológicos. É outra situação. Não sei se você conhece. Outra situação delicadíssima. A maioria das mulheres que tem esse problema não consegue trabalhar. Elas não conseguem atuar. Fibromiologia, gente. Né? Sim. A situação é bem complicada também. Tem a Sueli Sucupira, que é presidente. Beijão. A Su. Se ela tiver ouvindo a gente. Beijão, Su. Nossa, saudade. Assistindo. Nossa, adoro ela. E ela é a nossa presidente lá da páfibra. A gente precisa avançar também nessa política pública. A maioria que atinge são as mulheres. Tem dores constantes no corpo todo. A minha mana é assim. E não tem também nenhum, nada assim do poder público que possa estar ajudando. A gente está cobrando a situação. Vai ao médico. Não, assim, não tem cura. Você tem que acostumar com essa dor. Quem que acostuma com dor? Dor latente, se imagina. Exatamente. Quem que você com dor dia e noite se aguenta? Misericórdia. É daquela assim, gente, eu estou cansada de viver. Eu estou cansada, eu não quero mais. Chega. Então, acho que nós temos que prestar um pouquinho mais de atenção, né? Os órgãos públicos, em tudo isso que a nossa vereadora está falando aqui, porque precisamos disso. E tem outras demandas que estão surgindo, né? A gente sentar atendimento da população, são várias indicações, requerimentos, projetos de lei. Teve um projeto também agora que tem um orçamento impositivo. Nós vamos conseguir, enquanto vereadores, vai ser no ano de 2023 que a gente fez uma emenda no orçamento do município. Vamos conseguir mandar recursos para as entidades. Impositivo, eu nunca ouvi falar isso. É um novo, a gente vai ser igual deputado. Nós vamos conseguir mandar o recurso da Câmara para as entidades que estão regularizadas, documentação. Por exemplo, cada vereador vai conseguir mandar duzentos e poucos mil para uma entidade que atua aí, por exemplo, criança, adolescente, lá o abrigo, o tia Lili, ou o asilo, enfim. Sim, porque nós somos os que estão ali na linha de frente com a população. Sabemos a demanda. Um mais justo que os vereadores também atuem, porque quando a gente manda esse recurso para a prefeitura, a gente praticamente não consegue saber para onde que vai. A gente não consegue indicar. Através desse projeto, a gente vai conseguir atuar para ajudar essas entidades e essas associações. Sim, porque há pouco tempo o Lar São Vicente de Paula, para fechar as portas, porque não tinha mais como continuar cuidando dos internos, né? Sim. E o que aconteceu, Ana? Olha, agora tem uma nova organização, tem outras pessoas que estão à frente do Lar, e eles pediram um aumento do recurso, não conseguiram. Nós estamos lutando para isso, tá? A Zélia que está à frente lá da instituição. E eles sempre acabam recebendo a ajuda da população, mas só isso não basta. Acho que é a Santa Faustina, né? Isso. E aí você vê, né? Uma questão que poderia ser ajudada. Com esse recurso, a gente pode mandar para o asilo. Tem a cozinha, que eles precisam fazer a reforma. Precisa. Eles não conseguiram ter um recurso. Banheiros. Também. Pelo Ministério do Trabalho, mas ainda não chegou o dinheiro. Então eles precisam de ajuda. Tem várias entidades que precisam, que fazem um trabalho com excelência aqui na cidade. Se você for fazer um levantamento Vida e Solidariedade, o asilo, o abrigo de Tia Lili. Tem muitos. Tem a Ama, enfim. Tem a Sal também, que é outra situação. Casa da Paz. Casa da Paz. Trabalho fantástico. Da Silvia. Da Silvia. Daqui a pouquinho você está aí. Ah, é sério? Eu fiz uma premiação Mulher Cidadã. Você não lembra daquele projeto que a gente... Ah, é claro que a da pandemia a gente não está conseguindo fazer esse projeto. Mas no Dia Internacional da Mulher, nós prestigiamos com várias mulheres e várias homenagens do Dia Internacional da Mulher, a Mulher Cidadã. Então a gente escolhe cada vereador ou mulher da sociedade que tem um trabalho relevante, social, para poder fazer uma homenagem. Automaticamente, todas as mulheres fazem a homenagem para elas. É fantástico. Olha que lindo, gente. Tem que lembrar dessas pessoas. E que a maioria são voluntárias. Sim. É o mínimo que a gente pode fazer. É o mínimo do mínimo do mínimo. Nossa, é muito legal. Esse dia ele é especial com rosa, com música ambiente. Com lanchinho. É fantástico esse dia. Deixa eu passar a pandemia que nós vamos voltar com os nossos projetos. Ai, que bom. Mas que bom mesmo, vereadora. Eu fico muito feliz. E eu vou te deixar bem à vontade para você deixar o recado que você quiser para a população de Moarama e o país que acompanha a gente. Tamiris, primeiramente quero te agradecer pela oportunidade. Você sabe que eu estou à sua disposição. Obrigada. Quero agradecer a população de Moarama e também da região, que eu atendo pessoas da região. Às vezes tem vereadoras que me ligam. Não, tem vereadoras das cidades que me ligam. De Cianorte, de Perubau, de Caraíma. A gente acaba atendendo alunos de fora, pessoas de fora. Então, assim, é, a demanda, ela está aumentando. Mas, principalmente, da população de Moarama, que sempre teve um carinho especial por mim. Em cada bairro que eu vou, em cada lugar que eu estou. Assim, eu sempre, eles me tratam com muito carinho, com muito respeito. Então, assim, eu só tenho que agradecer a vocês. É merecedora disso tudo. Olha, muito mesmo. Assim, sou muito grata a tudo que vocês fizeram por mim, né. Me elegi em primeiro lugar. Isso é, não tem nem o que dizer pra vocês de tanta gratidão. O que eu posso dizer é que eu vou trabalhar todos os dias, melhorar cada dia mais, pra dar o retorno que vocês esperam de mim. Então, Deus abençoe todos vocês. E nós estamos com o gabinete aberto lá pra atender vocês. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém. E uma feliz e abençoada caminhada. Amém. E vamos ficar na torcida, né. Se ela sair, estamos aí. Vamos apoiá-la. Obrigada. É o mínimo que a gente pode fazer. E ter pessoas atuantes na nossa cidade. Que daí nós temos como cobrar. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha. E aí E aí E aí E aí